Eu acredito na honestidade, na palavra cumprida, no compromisso com a nossa gente. A gente tem que acreditar. No trabalho, quem entrega, dedicação, dar a mão para quem mais precisa e fazer todo mundo crescer. A gente tem que acreditar. No esforço que é recompensado. Um novo futuro, com mais oportunidades, inclusão e união. As pessoas com uma vida melhor. A gente precisa acreditar. Mas além de acreditar, tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Tem que saber fazer. É por vocês. E por tudo isso, eu estou aqui. Obrigado, Bato Grosso do Sul.